Música Eu sou o irmão do Renato E essa Porsche aqui vai dar um pau no GTR Esse é o meu Camaro, vai dar um pau no GTR Não adianta, não adianta, aqui tem 880 cavalos de roda O cara que aquele GTR lá vai ganhar? Que é um Jaguar FTAI P300 pro parceiro Não adianta ser toque não, ser piloto Eu sou o Renan e essa é a minha Mercedes CLA 45 AMG Não adianta ter um carro só bonito, tem que ter a bomba boa Aqui temos um Fuqueta 2.0 TSI Stage 2, mano Vai passar mal na minha mão E é o seguinte, trouxe o meu cavalo lá de Santa Catarina Vai dar um pau no GTR E agora, mano? Meu Deus, mano Chama, chama, vem Hoje eu quero ver qual homem dessa casa, qual piloto vai aceitar o grande desafio do Racha contra meu Godzilla Porque hoje eu vim aqui pra desafiar todos vocês Todos vocês, todos, todos vocês, entendeu? Vem? Tá todo mundo avisado e ameaçado Que, mano, está na hora da gente fazer um mega racha entre meu carro versus os carros dos meus amigos Mas é o seguinte, mano, aqui eu me garanto, pai Aqui, cara, pra quem não tá acompanhando o canal certinho, mano, esse aqui é meu novo carro Meu GTR, meu Nissan GTR Olha aqui, mano, ó GTR, pai, GTR E não é um GTR comum Vocês podem ver, mano, que ele tem aerofólio, tem body kit, tem roda E ele tem, mano, 750 cavalos de roda, mano Tem que ver se chega no local da pista, né Pra ver a rebaixadinha assim Não, ela deu a levantadinha E é o seguinte, mano Pedir pra todo mundo trazer cada um o seu carro Lógico, tem gente faltando ainda Tiagão já tá com o carro novo dele Também vai se desafiar todo mundo Mas eu pedi pra cada um aqui trazer seu carro Quem tem coragem, é lógico E eu me impressionei, mano Eu vi que vocês são corajosos Eu quero ir pro Racha, sem medo nenhum Sério? Por que vocês acham que vai ganhar? Não, sério? Porque, mano, se eu bater no seu carro, vai ficar cara pra você Entendi É que o pai é o toque Ah, entendi Então vamos começar aqui O Gui não tem carro próprio Ele pediu minha Porsche emprestada E eu emprestei pro Gui E eu quero ir aqui A gente já tirou um Racha antigamente Porsche I8 e deu bom É, você quase... Mano, o Gui de Porsche quase ganhou da minha I8 Sim, foi Então, Gui, por que você acha que a Porsche vai ganhar do meu Godzilla, mano? Eu acho que a saída da Porsche Ela é mais rápida do que o GTR Eu nunca vi o laude do GTR, tá ligado? Não sei se você vai ter coragem de fazer um laude de conta com esse motor Mas eu acho que a Porsche vai ganhar Porque ela é mais leve e tal Ela é mais leve em questão de pouca distância De grande o GTR ganha Entendeu? Antes de nós descerar pra baixo O Boto veio lá de Santa Catarina, né? Que ele ainda vai estar fazendo o projeto E vem aqui, peraí Vem aqui, vem aqui, boto Apresenta aí Você quer me desafiar de cavalo? Vamos lá Esse aí é o Fudêncio Gente boa Veio lá de Balneário Tá ligado? Ele não gosta de pessoas que fiquem muito atrás dele Quer experimentar? Não Então... Você acha que ganha do meu GTR um cavalo? Não, mano Vai ali e puxa o rabo dele pra você ver Tanto ele corre aqui Não tem satanás que pega o cavalo aqui dentro, boquinha Não tem o Fusca da Barbie O do Renan, não sei se vai funcionar vivo Na oficina O único é do Léo Léo, é o Léo O Léo pode ganhar do teu carro Entendeu Desculpa, gente Eu tô falando a verdade Entendeu Eu moro é mecânico Ai, minha neguinha Já fica aí no carro Uma das pessoas que eu me surpreendi Foi o meu pai ter colocado o carro aqui Pai, como assim? Você já perdeu pra Porsche? Quer perder pro GTR agora? Tio, aqui é V8, né? A V6 Aqui, V6 É, é o único carro V8 da casa, né? Então não precisa dizer mais nada, né? Você acha que o V8 ganha do GTR? Pai, isso aqui é levinho Ah, é? Mas você acha que ganha mesmo, pai? Faz Não ganho Mas você tá aqui no desafio Vou pôr a minha experiência que eu tenho pra ver se Entendeu O de caminhoneiro, né, pai? Beleza, vai Temos aqui, mano Léo, peraí, peraí Antes de tudo Antes de tudo Ó, você correu do Racha Não, 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 de tudo Foi Eu tenho que me vingar de você, cara Não, e eu tenho que ganhar mais um Racha de você Eu tenho que me vingar dele Porque ele ganhou do meu Porsche no último Racha Foi legal, hein? No último Racha Ele ganhou de mim Então, assim Já tá 1x0 Eu tô com 0 E, mano Você colocou o Jaguar aqui contra o meu Mano, o meu Godzilla, velho O meu Godzilla Por quê? Mano, na moral Ah, se você erra Eu acho que eu tenho a chance Entendeu Então, mano Vai ser no autódromo também Então, mano Vai ser a pista inteira Ou vai ser na Racha de grande Mano, acho que vai ser a pista inteira Então Tem chance Vai ter que ter chance, tá ligado? É uma corrida Não tem como Eu tenho um carro Você tem um carro Se a gente não for só Ela não vai saber quem ganha, tá ligado? É, tá certo Gostei Ah, que Fala, fala, né Que forçado, gente Hã? Ó, a Mercedes hoje Né, mano Primeiro Dá glória a Deus Que hoje ela não tá na oficina, né, Renan? É, é que eu não tô andando com ela Mas entendeu, né? Você quer fazer um racha comigo de corrida Ou de quem corre ou tem mais luz amarela? Não, não Calma Você vai falar assim também Eu acho que assim Eu tô confiando no meu carro Porque tem 2.0 aqui e 2.0 ali O meu também é 2.0 Só que é o único 2.0 mais forte Esse aqui é o 2.0 mais forte que existe, né? É, dizem que é, né? Se não tiver aquela bomba ruim Mas tá aqui Tá aqui pra ponto por racha Tô esperando Entendeu, fechou Quero ver se vai perder muito feio Se vai perder pouco Fechou, entendeu Fechou? O Fusca primeiro ele vai dar um pau naquele F-Type ali Hã Depois na Mercedes Mano, só porque Essa porra aqui é forte, viado É, mano Galera, sério Quem olha esse Fusquinha aqui Não é de nada Mano Pensa num Fusca forte, mano Um Fusca muito forte, mano E você acha que ganha do Godzilla? Ganha Só por essas rodas aí, ó Mano, pra quem não sabe Essas rodas aqui, galera É de Skyline R34 GTR Vamos fazer o seguinte? Vamos ver o ronco dele? Depois vamos ver o ronco dos outros carros Mano, vocês vão ver como esse carro aqui é forte, mano Esse pau é o carro mais forte da casa fora de terra É, ele só... Tá louco Só tem atração só trazer, dianteiro, né? Vai, boquinha Porra Porra Caralho, feio de véia Porra, viado Vai, deixa eu ver aqui atrás Tá bom, tá bom Caralho, o bagulho, o bagulho É, você vê pelo estralo que o bagulho é louco, hein, mano Vai lá, Renan Liga a bomba velha aí Vamos ver se vai funcionar Olha lá, liga aí Vamos ver se... Caralho, revanche com a Porsche também, viu? A gente vai pegar esse carro aí, né? Será que vai pegar, mano? Nossa, pegou, mano De primeira Vamos lá Agora, mano Mercedes AMG, ó Ó, peraí, peraí Olha aqui, olha aqui Vai Oi, ó Caralho, mano Deixa eu ver aqui atrás Ó, Mercedes AMG Caramba, mano Vai lá, Léo Agora eu vou pra sua vez Minha vez, patrão Minha vez Nossa Ó, até agora O Renan O Jaguar O Jaguar não é bomba não, pai Mano, e essa nova cor aqui do Léo O carro tá preparado, tá remapeado também Dizem que é o novo Mareia, né? A Mercedes? Olha lá, vamos ver Não é turbo, né, Léo? É turbo? É turbo, é turbo É turbo? Mas não botou válvula, né? Ó Ó o barulho Vamos ver aqui atrás Olha Ó Ó a porra Tá a porra, viado Caralho, viado Nossa, com o acelerador Acelera até o final e vai embora Ah, porra Vai, pai Agora a sua vez Motor de geladeira Escuta o barulho Nossa, não precisa não Não precisa mais alguma coisa pra você acelerar Ah, não é bom, né, pai? Ouviu o V8, né? Esse barulho não é conhecido no canal do Renato Por quê? A Mercedes vai ficar mais amarelo É Mano, é o único V8 da casa, né, mano? Ué, coloca no D Rapidão Vai, acelera Vai, tia Vai, vai, olha isso Vai Nossa Nossa Doge, é um americano, né, pai? Opa, ó a frente como é que mexe, ó Ó Mexe mesmo, hein, mano Doge, é um americano não tem, mano Viu, então Alguém já até abriu a capota Pode ligar, pai De verdade, mesmo De todos os sons que tá aqui O Ford eu acho que é o mais bonito, mano O som, né? O GTR é bonito O meu, o Camaro, mas Vê cilindros da Ford Olha, viado Nossa Olha, mano Vai, Gui Nossa Mano, você é mancado da Ford De verdade Eu quero uma Mano, engraçado que se eu perder pra minha Ford Você é tudo certo Ó, como o meu não tá aqui Eu posso fazer o dele? Faz Sim Tá com medo, né? O meu não tá aqui Me assustaram com o barulho de vocês Então vamos lá Agora fez o meu GTR O meu tem barulho de válvula também, pai Abre lá o capô lá Só pra mostrar pra vocês Válvula batendo Ó Esse barulhão, hein? Não, o barulhão é grosso É Vai, acelera pra ouvir Não imita não, hein? Ó Ó Olha lá, leva pra válvula Ó Olha o tamanho da válvula Mas vai, vai Vai, vai Bonito, bonito Mano, então é isso Motorzão aqui, mano V6 Biturbo do Nissan Top demais Todo mexido Turbina trocada Tem 750 cavalos É isso, mano Pera aí Bonito, filma aqui pra nós Ô pai, comigo mesmo É vocês, né? Pera aí, vem aqui Vem todo mundo Vem aqui Vem aqui Um por um Não O que é isso aí? Ó, para com isso aí, ó Ó, para Ah, caralho É todo mundo Sacanagem isso aí Caralho Caralho Porra Vai Ô, logo, mano Mancada Cuecão Vai Mancada, ó Mano, vem todo mundo Contra mim, mano Vem todo mundo Contra mim Mancada Deixa eu desligar meu carro aqui Cuecão, mas tá com o recuçoado Mano, essa camiseta foi foda pra rasgar Mano, essa camiseta foi foda pra rasgar Porque, mano, não sei quanto Essa camiseta tá loja Dá, dá, dá Camiseta boa RenatoCarsinha.com.br E pra rasgar ela Pessoa de cinco pessoas Nossa boquinha Nossa boquinha Para de se mochar Sai, miado Mano, isso não vai ficar de graça Vocês todos aqui da casa Thiago Reis Qualquer um, mano Vocês todos Eu tô assim Vai lá, vai lá de suas, miado Vai lá Eu pensei que você ia me rasgar Hoje eu tô por baixo Vai lá É, porque eles me pegaram de... De jeito Me pegaram em quatro, viado Não, quatro pessoas Por baixo Por cima de quatro Mas está todo mundo aqui da casa Desafiado contra meu GTR Eu vou alugar o autódromo E vocês... Ai Tira a camiseta Não, tá legal Sim A Porsche A gente vem junto com a camisa? Ô, Tarzan Mano, todos vocês Estão desafiados Aqui na casa Mano, contra meu GTR Godzilla, mano Eu vou arrebentar um por um Aliás, vamos fazer o seguinte? Léo Você eu vou pegar sozinho Ué Certo? Tu é, mano? Eu só preciso me ligar com você Mas de vocês todos Eu quero tudo junto, mano E eu vou ficar por último na fila do autódromo É, vai ser três voltas Você me pegou pro meu cavalo? Vocês da casa, irmão Gelou pro cavalo, né? Sai daí, boto Então é isso, mano Vai ter o racha Desafio em todo mundo Tive essa coragem, né? Porque, né, mano? Querendo ou não É foda, viado Não adianta, é... Vai ser, tipo, breve já? Não, vai ser Depois de Porto Rico, né? Depois de Porto Rico Isso, depois de Porto Rico, né, vai, mano É, só preciso alugar lá o autódromo agora E é isso, mano Já tem a risão, um monstro E é isso, galera Se você gostou do vídeo, mano Vai deixando o like Aguarde esse racha E comenta aí Quem vocês acham que vai ganhar esse racha Com certeza Eu, né, pai? Então é isso Tamo junto, mano Tchau, tchau, tchau Música